Bom dia, meus amores! Bom dia! Vamos para mais um treino, e hoje o treino vai ser HIIT. Nós vamos queimar muita caloria e vamos perder gordurinha localizada. Você topa? Hein? Vamos lá? Todo mundo disposto? Aquele vigor, hein, gente? Vem com a gente! Enche o peito de ar, solta. Solta, solta lá embaixo, voltou, enche o peito de ar, isso, soltou, e vamos lá! Primeiro exercício, gente, aqui ó, nível 1, você não vai saltitar, nível 2, você vai saltar, ok? Cada um escolhe o seu nível, de acordo com as suas possibilidades e desenvolvimento físico, tá bom? Então, eu vou fazer primeiro o nível 1. Você vai fazer 1, 2, 2 agachamentos, meia ponta, 10. 1, 2, meia ponta e 10. O segundo nível vai ser aqui, ó, 2 agachamentos, insiste, e aí faz o polichilelo. Tá? E seguida, sem parar, Mauro. Isso! Beleza? 1 minuto. Começou! Aê! Inspira, solta. Eu preciso que você deixe o joelho paralelo, tá? Não deixe o joelho entrar pra dentro, não, tá? E quero que você faça com o bumbum lá atrás, tá? Aqui o agachamento, e não aqui. Joelho pra trás da ponta do seu pé, ok? Inspira, isso! Inspira, expira e solta. Bumbum lá atrás, tá, gente? Não desça também o tronco aqui, ó. É aqui o agachamento, ó. Abre o peito, tá? Vamos lá! Todo mundo, vai! Respira, 10 segundos. O próximo nível 1, sem saltos, você vai fazer 1, 2. 1, 2. Ó, puxa o joelho pra cima, duas vezes, com contração abdominal, tá? Aqui você vai saltitar, de uma perna, depois da outra. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? 1 minuto. Começou! 1, 2. Isso! Aqui, ó, como você não pode saltar, isso é pra quem tá começando, ou pra quem não pode saltar. Por causa do joelho, coluna, alguma outra coisa, que o médico recomenda pra fazer sem impacto. Então, faça aqui, ó. Puxa duas vezes, tá vendo, ó? Contra abdômen, ó. Isso! Mesma coisa, só que sem saltitar. Contra abdômen. Toda vez que subir o joelho, você vai contrair seu abdômen. Sobe bem o joelho, tá? Respira pelo nariz, solta pela boca. Esse é o treino HIIT, pra você queimar a caloria. Vambora, gente. Deu. Respira 10 segundos. O próximo, você vai fazer aqui, ó. 1, 2. Nível 1. Nível 2, você coloca a perna lá embaixo e as mãos no chão. O grau de dificuldade é de acordo com o nível, ok? Se você estiver começando, faz nível 1. Beleza? Atenção, 30 segundos com essa perna. 30 segundos com a outra. Começou. 1, aí. Atrás, ó. Contrai, expira. Salta. Inspira. Aê. 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 A outra perna. Começou. Ki. I. Olha pra frente. Isso. Toda vez que subiu o joelho, contrai o abdômen, gente. Deu. Respira. 10 segundos. 10 segundos. Maravilha, gente. O segundo também é bilateral, tá? 30 segundos com essa perna e 30 segundos com a outra. Olha só. Você vai subir. O pé tá lá atrás, ó. Você vai subir comigo, ó. Subiu. Chuta. Isso. Agora, do lado. Subiu. Chuta. 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 Isso. Treina antes pra você fazer direitinho. O que sobe é o joelho, ó. Você sobe o joelho e chuta, tá? Sobe bem o joelho e chuta. Ok? Vamos lá. 30 segundos. Começou. Chuta. Sobe. Sobe. Chuta. Ergue bem o joelho pra depois você chutar. Isso. Tá dando sobe, gente? Vambora. Sobe. Sobe. Sobe e vai. Aê. Contra o abdômen quando você subir o joelho, tá? Contra. Antes do chutar. Deu a outra perna. Atenção. Já. Do lado. Vai. Isso. Na frente. Sobe o joelho. Do lado. Vai. Na frente. Do lado. Vai, Maurinho. Sobe. Chuta. Do lado agora. Vai. Aê. Sobe. Chuta. Sobe. Vai. Isso. Força aí. Contra o abdômen todas as vezes. Olha pra frente. Senão você cai. Isso. Contra o abdômen. Senão você cai. Se estica. Ó. Se soltar o ombro, relaxar aqui, você cai. Você perde o equilíbrio. Ok? Então é pra cima sempre. E sobe e vai. Sobe e vai. O que contrai é aqui, ó. Se estica. Sobe. Vai. Se estica. Vai. Ok? Maravilha. Próximo. Gente, agora, ó. Nível 1. Você vai fazer aqui e aqui, ó. Sem impacto. Nível 2. Com os dois pés. Salta do lado pro outro. Um minuto. Vamos lá? Começou? Aê. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Muita energia, gente. Vamos lá. Coloca energia no exercício. Contra o abdômen. Já deu joinha aqui pra mim? Aqui embaixo do vídeo. Dá um positivo. Tem uma mãozinha virada pra cima. Isso. Clica nela. Pro vídeo ser espalhado. Viu, gente? Isso. Obrigado. Já se inscreveu no canal? Aperta o botão. É uma vez só que faz. Inscreva-se. É gratuito. Você fica a parte de todas as notificações. Clica no sininho com aqueles dois tracinhos que o YouTube manda pra você. todos os recados de novidade que tem no canal. Vambora. Respira. Deu. Respira 10 segundos. O próximo, você vai colocar as mãos aqui. Isso. Abre bem o cotovelo. Não faz isso, ó. Nem quero ninguém cunda, hein, gente? Abre bem, empurra o tórax pra frente. O que que vai ser? Você vai flexionar o tronco. Isso. E a perna destravada. Ninguém lá. Perna destravada. Subiu. Meia ponta. Esse é o nível 1. Ó, vou fazer de frente. Você tá aqui. Pernas afastadas. Mão aqui. Abre o cotovelo. Desceu. Meia ponta. Desceu. Meia ponta. Aqui você vai fazer. Desceu. Saltou. Desceu. Saltou. Joelho sempre alinhado com a ponta dos seus pés. Não se esqueça de destravar as pernas. Ninguém lá. Aqui. Tá? Vamos lá. Um minuto. Mãos aqui. Começou. Flexiona. Meia ponta. Ou flexiona. E salta. Pra quem tá começando, faça aqui nível 1, viu? Isso. Pra quem não pode com impacto, tem recomendação médica pra fazer exercício sem impacto. Faça aqui comigo. Inspira. Mantenha o cotovelo alto, ó. Não é porque você desceu que você vai soltar o cotovelo. O cotovelo continua aqui, tá? Aberto. Você empurra o tórax pra frente, ó. Tá? E desce bem o seu tronco. Combinado? Pra dar um resultado bom. Solta o ar. Inspira. Solta. Inspira. Na meia ponta, você vai trabalhar a batata da perna. Ou seja, panturrilha. Vamos indo. Beleza, gente. Respira. 10 segundos. O próximo, você vai fazer aqui, ó. Ó. Tira o pé do chão. Isso. Meia ponta, ó. E coloca bem rápido. E aqui, saindo do chão. 1 minuto. Vamos, né, gente? Então, vamos. Tensão. Começou. Isso. Flexiona um pouco o tronco, ó. Isso. Aqui na meia ponta. Amortece. Isso. Amortece a pisada, tá vendo? E aqui está o chão. Vamos embora. Aê. Com bastante vigor, gente. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai. Vai. E aqui. T15. T1. T15. T15. T16. Tлен vejo como trupe dos caros. T15. Deu. Respira. 10 segundos. Muito bem. Agora você vai fazer melhor. Isso. Primeiro exercício. Lembrou? 1, 2, meia ponta ou polichinela. Tá? Um minuto. Começou? 1, 2. Inspira, expira. Alinha o seu joelho, ok? Olha pra frente. Não deixa a cabeça cair. Tá? Sempre abre peito e olha pra frente. E alinha o seu joelho. Não deixa o joelho cair para dentro jamais. Tá? 1, 2, 1. Inspira, expira. Viu como tá mais fácil? Você já é membro do canal? Não? Entre para o clube dos membros. Você vai amar lives exclusivas, desafio e outros benefícios. Respire. 10 segundos. Esse é super simples. Lembrou? Aqui, sobe contraindo o abdômen. Direita e esquerda. Alternando. Aqui também é bilateral. Só que com salto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Troca no ar. Tá bom? Vamos lá. Começou. 1, 2. Isso. Contrai bem o abdômen. Inspira. Inspira. Solta. Aê! Faz o nível que você consegue para você conseguir chegar até o fim do exercício, que é 1 minuto, tá gente? Vamos lá. Se errar, começa de novo. Você já sabe, né? Isso. Isso. Contrai, contrai. Isso. Ativa bem o seu abdômen, tá? Você vai se sentir muito bem depois desse treino. Pode escrever nos comentários, viu? Deu? Respira. 10 segundos. O próximo. 30 segundos com essa. 30 com essa. Puxa. Coloca. Puxa. Coloca. Vai lá? Começou. Mesma coisa. Contrai o abdômen e faça o seu nível. Vai ficar muito mais fácil. Segunda vez que você faz o exercício. A hora que você repete. Olha pra frente, senão você perde o equilíbrio. Isso. Puxa bem e contrai o abdômen. Olha pra frente, Mauro. Se estica. Não emenda. Não faz aqui que você perde o equilíbrio. A outra perna. Começou? Vai lá. Respira. 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 Faça no seu ritmo. Pra você chegar até o fim. São só 30 segundos. Sobe o joelho. E vai. Contrai. Isso. Vai. Olha pra frente, Mauro. Senão você perde o equilíbrio. Se estica. Respira. 10 segundos. Agora aquele do chutinho. Que sobe o joelho. E sobe. Lá. Volta. Aqui. Vai. Lá. Isso. Contrai o abdômen nesse. E aqui. Contrai na lateral. Obriga o abdominal. Sobe esse quadril. Tá? 30 segundos pra cada lado. Pessoal. Começou. Sobe o joelho. Do lado. Na frente. Vambora, gente. Vai. Solta o abdômen. Isso. 30 segundos só, gente. Vambora. Vai. Capricha. Sobe bem esse joelho. Nada de parar o treino. Nada de sentar na cadeira, no sofá. Vambora. Deu a outra perna. Começou. Frente. Sobe o joelho e chuta. Isso. Sobe e chuta. Suba o máximo que você puder. Isso. E daí você solta. Contraindo o abdômen. Aê. Aê. Contra o abdômen. Vambora. Deu. Respira 10 segundos. Agora, para o lado, para o outro. Ou com os dois pés. Saltitando. Ok? Esse é o minuto. Vamos lá. Começou. Aqui sem impacto. Ou para iniciante. Aqui você saltita. Vai, 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 vai. Gasta energia. Inspira. Só não pode ficar parado. Ou parada. Isso não pode. Vambora, gente. Vamos gastar. Caloria. Vamos ativar o corpo. Usar musculatura. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inspira pelo lado e solta pela boca. Falta 15 segundos, gente. Vamos. Vambora. Com o vigor. Ativa a musculatura do corpo inteiro aí. Vamos. Junto com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Deu. Dá o joinha aqui embaixo. Respira 10 segundos. Atenção. Agora esse aqui. Lembrou? Com o joelho reto para frente. Jumau. Não deixa o joelho cair. Você também. Vamos dar um minuto. Atenção. Começou. Aqui você só faz meia ponta. Trabalha a panturrilha. E lá você salta, ok? Destrava as pernas. Não se esqueça disso. Não faça com a perna com o joelho esticado para trás. Destrava. Isso. Tá ok? 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 Ok. 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 Deixa o joelho, o cotovelo aberto, hein? Não me fecha o cotovelo. Aberto o tempo todo. Corrija aí, gente. Tá no fim. Respira. 10 segundos. O próximo aqui. Vamos lá? Começou! Um minuto. Sai do chão. Ou salta. E tá. Ou simplesmente coloca a meia ponta do pé. Isso. E volta. Ó. Isso. Um minuto. Vamos lá. Acelera aí. Vamos gastar caloria. Solta o ar. Inspira. 30 segundos. Vambora. Falta só 30. Falta. Eu sou rico, gente. Sempre tentando se esforçar, tá? Não faz sua moleza, senão o exercício foi feito muito lento. Então se esforça aí, tá? Pra você ter um bom resultado. Deu. Respira. 10 segundos. E parabéns, você chegou até aqui. Muito bem. Agora só falta você fazer o desafio que eu coloquei no canal pra membros do canal. Se você ainda não é membro, seja membro do canal. É muito fácil. Clica no botãozinho, seja membro. Leia tudo com atenção e escolha o seu nível. O desafio é esse. Abdominar isso todos os dias. De quinta a quinta. Quando chega na próxima quinta, eu troco o treino. E vamos que vamos. Tenha o abdômen absolutamente trincado. Com o desafio do clube dos membros. Beijo do seu coração. Até o próximo treino.